Agora por ano, um crime sexual até mesmo de maior gravidade, que é o estupro de vulnerável, onde nós tivemos elementos suficientes para representar pela prisão preventiva do Zé Cuberté. Então, de acordo com a análise da Justiça, essa prisão foi decretada e na data de hoje a medida foi cumprida. Ainda nós podemos falar muito pouco sobre o presente caso, até porque outras medidas com certeza serão cumpridas nas próximas horas. Então, divulgar maiores informações, obviamente, poderia prejudicar o curso da investigação. Doutor, tudo isso ligado àquela questão do Tialo Caramuri, dentro daquela investigação? Não especificamente do Marcelo Caramuri. Esse é um desmembramento da investigação de exploração sexual. Vários procedimentos foram instaurados, alguns ainda estão em curso, outros já foram finalizados. E com certeza, novos procedimentos deverão ser instaurados também para apurar outros fatos relacionados, inclusive, a novos investigados. Nós podemos dizer que é um fato que acabou ocorrendo na sua primeira ocasião, pelo menos há dois anos atrás, e que vem se repetindo ao longo desse mesmo tempo. O senhor pode falar a idade dessa menina que criou dessa situação? Eu posso dizer apenas que é uma menor de 14 anos. Portanto, o contato sexual com uma pessoa nessas circunstâncias acaba por tipificar o crime de estupro de vulnerável, e não aquele favorecimento à prostituição, conforme outros casos apuraram. Você dá para falar quantas meninas, só uma uma só? Nós não podemos divulgar essa informação acerca desse procedimento específico, como eu disse, as medidas ainda estão no curso. Após a conclusão do inquérito policial, algumas outras informações até mesmo poderão ser anunciadas, apesar de que é um crime que deve ser investigado e apurado em segredo de justiça. E aí